Então, para onde é que vais? Para um sítio onde a comida é maravilhosa. Já estou a gostar. É a roupa, recibo o pé. Passa um jeito de verão. É onde as pessoas são super simpáticas. E o clima? Do mais quentinho que é. Mas afinal, que destino é esse? Já vais ver. Neste Natal, abraço aos destinos mais especiais. TAP. Abraço ao mundo.